O Senado aprovou o voto distrital misto. O projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, mas se aprovado, muda a forma como hoje são eleitos vereadores e deputados. Para tentar entender melhor como vai funcionar, está aqui no estúdio com a gente Paulo Vitor Melo, cientista político. Boa noite, Paulo. Muito bem-vindo. Em primeiro lugar, vamos começar explicando o que é o voto distrital misto. O voto distrital misto, na verdade, você vai ter dois votos. Você vai pegar o que antigamente tínhamos apenas um voto, que você votava apenas num partido. Agora você tem que dar dois votos. Primeiro tem que votar num candidato da sua região, ou seja, do seu distrito, e depois um segundo voto para a eleição proporcional. Então o eleitor, na verdade, quando for à urna para eleger deputado federal, ele terá dois votos, deputado federal, dois votos, e para senador, para cidades acima de 200 mil habitantes, dois votos também. E quando que essas regras entram em vigor? Como elas foram aprovadas após um ano da eleição, elas só poderão entrar, provavelmente, na eleição de 2020 para vereadores, e depois, por consequência, 2022 para deputados federais e estaduais. E a gente pode acreditar que esse voto distrital misto vai funcionar melhor, vamos dizer assim? Vai representar melhor o desejo da sociedade? Aí vem uma discussão muito longa, na verdade, o que é representar melhor o desejo da sociedade. Votos, eles filtram, os sistemas eleitorais servem para filtrar, e de qualquer jeito, a sociedade em si, ela vai se fazer representar por diferentes formas. Desse jeito, você vai ter uma nova forma de representação, que o eleitor pode se aproximar ou não. Isso também depende um pouco de como o eleitor vai aprender a jogar esse jogo, que será implementado daqui a dois anos. E uma das principais críticas do sistema atual é o efeito tiririca, quando um candidato puxador de votos consegue eleger outros candidatos completamente desconhecidos. Isso vai mudar com o voto distrital misto? Não em partes. Na verdade, ele vai votar na parte que se for só distrital, sim. Só o mais votado, ele ganha só apenas uma cadeira no seu distrito. Mas a parte de eleição proporcional, ela continua tendo um pouco desse efeito. Só que tem um grande efeito na eleição proporcional que se chama fechar a lista. Então, você vai ter uma lista pré-ordenada, então você vai saber claramente se o seu partido conseguir cinco cadeiras, quem serão os cinco eleitos, que serão os cinco primeiros da lista que o partido já vai pré-definir. Então, na verdade, essa pequena reforma do Senado está propondo, ela se complementa a uma reforma que já teve anteriormente, que é o fim das coligações partidárias. E nesse sistema, o eleitor pode participar da formação das chapas ou não pode? Na verdade, isso vai depender de partido, porque ainda não foi definida provavelmente a ideia de prévias. Se tivéssemos prévias definidas, sim, seria obrigatório. Agora, alguns partidos podem adotar o critério de prévias, ao contrário que outros podem não preferir não fazê-lo. E ainda dá tempo do eleitor interferir nessa proposta de lei? Ela vai para a Câmara? Sim, ela está indo para a Câmara, ainda tem um processo longo de discussão na Câmara, e caso a Câmara ainda altere alguma coisa, ela ainda retorna ao Senado para uma aprovação final. Agora, já passando para uma outra questão, mas que de certa forma está ligada, em outubro o presidente da República sancionou uma mini reforma eleitoral que mexeu principalmente na forma de financiamento das campanhas. Essas mudanças já valem para 2018. Quais são as mudanças principais previstas nessa reforma? Na verdade, quando você pega financiamento, são duas coisas principais. Você tem o financiamento, que é a criação do fundo partidário, que está previsto para R$ 1,2 bilhão, que tem uma forma de divisão que vai favorecer cada vez mais os grandes partidos. E outra coisa muito importante, que é uma cláusula de desempenho que os partidos terão de suprir para conseguir mais recursos de dinheiro e televisão. E segundo os estudos apontam, dinheiro e televisão são o principal formador de votos no Brasil. O que mais pandera que as pessoas tenham mais votos é dinheiro e tempo de propaganda, no caso, tempo de televisão. E para a gente encerrar, essas mudanças, elas vão aprimorar o sistema eleitoral brasileiro? A gente pode ficar aí esperançoso? Esperançoso a gente sempre é, mas assim, essas mudanças foram pontuais, algumas são muito relevantes, outras não. Então, depende também, e uma coisa, sistemas eleitorais e política dependem de um processo de maturação. O eleitor tem de aprender a lidar com as regras para também saber como decidir e como votar e como essas regras vão funcionar ao certo. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Tchau.